Se a dona se banhou, eu não estava lá, por Deus nosso Senhor, eu não olhei sem ar. Olá, eu sou Maurício Ayers, sou professor de literatura na USP e cachaceiro dedicado. Estou aqui para convidar todos e todas vocês a conhecerem o curso José Lins do Revo e a Cachaça, o Engenho e Suas Margens. É um curso 100% online que eu vou oferecer nos dias 22, 24 e 25 de setembro, das 20 às 22 horas. Para quem se interessa pela cultura e pela história do Brasil, e em particular pela cultura e história da cachaça, é fundamental ler o José Lins do Revo. Porque os seus romances nos transportam no tempo e no espaço para esse universo onde a cachaça nasceu e se criou. E é dali que depois ela vai se espalhar por todo o território brasileiro. Mas como era a produção da cachaça? Desde o método produtivo, é como é hoje? O que esses romances nos ensinam, por exemplo, do parentesco da cachaça com o rum. E também a simbologia, o imaginário da cachaça. O que, como que a gente pode compreender ao ler esses romances, os valores e até os preconceitos que a cachaça sofre até hoje. Tudo isso nós vamos conversar e vamos aprender ao longo desses três encontros. Além de ler e analisar trechos dos romances, o curso é permeado por canções como essa do Chico Buarque e João Bosco, que eu toquei no início desse vídeo, que nos ajudam a mergulhar sensorial e poeticamente no universo das obras. Além disso, nós vamos também conhecer algumas das melhores cachaças da Paraíba, em especial da região do Brejo Paraibano, uma região de muita tradição que produz excelentes caninhas premiadas mundialmente e que tem uma característica, tanto do método produtivo e em decorrência disso, da sua qualidade sensorial, muito peculiar. Nós vamos falar sobre isso e aprender a degustar essas cachaças paraibanas. Estudantes, professores e aposentados têm 50% de desconto e para se inscrever, basta clicar no link que está em algum lugar próximo a esse vídeo. Esse curso não será mais oferecido esse ano, é a última oportunidade, então aproveitem e peço que compartilhem esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga, aqueles parentes que gostam de cachaça, que se interessam por literatura ou que simplesmente vão apreciar viver momentos agradáveis, leves e ao mesmo tempo com muito conteúdo, com muito aprendizado num momento tão difícil como o que vivemos hoje no Brasil e no mundo. Aproveito para contar que vamos ter outros dois cursos em outubro e novembro, um sobre a obra musical de Aldir Blanc com diversos parceiros, como o João Bosco, o Asir Luz, Guinga, entre muitos outros, e em novembro sobre o Jorge Amado e a cachaça. E, para quem se interessar, existe uma tarifa promocional para se inscrever nos três cursos. É isso. Muito obrigado e até lá.